Perdido de Amor 2006, um dos grandes sucessos do amado Batista. Esse foi o álbum lançado neste mesmo ano pela gravadora Warner Music. Neste álbum, as faixas, explode coração, começando a chorar, o príncipe, perdido de amor. A força do amor, só pra você ver, o meu telefone, e eu chorei, menina, nada é proibido, desculpa, o amor vai vencer. Outras cenas, e acordei, a canção Perdido de Amor obteve grande destaque nesse trabalho, nesse álbum. E por aqui, conectados sempre na boa música, um abraço a todos, e estamos conectados. Já falei pra você...